Olá, bom dia para você. O governo entregou ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Selma Dias tem as informações. A Câmara dos Deputados organizou uma cerimônia para receber o texto dessa reforma. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, representou o governo e entregou a proposta de emenda à Constituição nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia é preservar os direitos dos servidores que já estão em exercício e rever algumas regras para quem ainda vai ingressar nas carreiras. O concurso público continuará sendo a principal forma de acesso, mas além do conhecimento teórico, serão avaliadas as competências profissionais e especialmente o desempenho. O regime jurídico único deixa de existir e haverá estabilidade apenas para cargos típicos de Estado que serão definidos em lei. O ministro Jorge Oliveira afirmou que a proposta tem efeitos positivos tanto para o Estado quanto para a população. Veja aí o que ele disse. A proposta tem, por escopo inicial, preservar os atuais direitos dos servidores que estão em exercício nos seus cargos e ao mesmo tempo rever, diante da evolução do Estado, novas formas de provimento em cargo que possibilite um Estado mais moderno, mais enxuto, capaz de fazer frente a demandas sazonais sem gerar um impacto previdenciário. E vamos ver outros detalhes sobre a nova administração pública na reportagem de Manuela Castro. A reforma administrativa prevê mudanças no serviço público civil nos três poderes para a União, Estados e Municípios. Por outro lado, mantém questões como a necessidade de concurso público para ingresso nas carreiras. O que muda é que passar no concurso não é a garantia do emprego. Os aprovados terão um período de experiência, com avaliação de desempenho e aptidão para atividade. Apenas os mais bem avaliados serão efetivados. A estabilidade existirá apenas em áreas essenciais ou típicas de Estado, que serão definidas por lei. A possibilidade de desligamento não será mais restrita à infração disciplinar e à sentença judicial. A sentença poderá ser de órgão colegiado e normas deverão definir os casos de demissão por mau desempenho da função. Férias superiores a 30 dias estão proibidas. As promoções por tempo de serviço e as licenças decorrentes de quinquênio também, exceto aquelas para capacitação. A última vez que uma mudança estrutural de gestão foi proposta no Brasil era em 1998. De lá para cá, o Estado brasileiro só cresceu e os mecanismos de gestão do Estado só deterioraram. Praticamente hoje não temos mecanismos de punição e recompensa, o que deixa o gestor público refém de regras que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. Sem gestão não tem solução. A proposta da reforma administrativa não muda a vida de quem já está no serviço público. Ela é válida apenas para quem for admitido após a publicação da lei. Juízes, promotores, políticos e militares também não estão incluídos, porque eles seguem normas específicas das carreiras. E as agências da Caixa vão funcionar neste sábado para o pagamento do auxílio e saque do FGTS emergencial. São 770 agências da Caixa Econômica Federal que abrem este sábado em todo o país. Só aqui no Estado do Rio serão 78 agências. O horário de funcionamento será das 8 da manhã ao meio-dia. Podem fazer o saque do auxílio emergencial os beneficiários nascidos de janeiro a setembro. Já o FGTS emergencial pode ser sacado pelos trabalhadores nascidos de janeiro a abril. Para quem quiser acessar a lista completa das agências que vão abrir, basta entrar no site da Caixa. E hoje, mais de 4 milhões de trabalhadores recebem o auxílio emergencial como crédito na conta poupança social da Caixa. São os aniversariantes de março. Para quem quiser consultar a situação do benefício, é só entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. O que é 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 o que O que é isso?